E diz que tão, e diz que tão, e diz que tão batendo Se for comigo diga que eu não estou, que deve ser o cobrador É a mulata, que há pouco tempo te abandonou Meu Deus do céu, mas que horror Tá zangada, de cara feia, traz um vassourão na mão Pelo que eu vejo ela é testada e exposta Fazer barulho de meter a mão E diz que tão, e diz que tão, e diz que tão batendo Se for comigo diga que eu não estou, que deve ser o cobrador É a mulata, que há pouco tempo te abandonou Meu Deus do céu, mas que horror Tá zangada, de cara feia, traz um vassourão na mão Pelo que eu vejo ela é testada e exposta Fazer barulho de meter a mão Vou espiar Se for verdade eu vou me esconder Essa mulata de meter pavor Você que trata de se defender No sururu Você que trata de levar vantagem Essa mulher bate no regimento Eu já conheço, eu já conheço a sua malandragem Tis que tão, tis que tão, tis que tão batendo Se for comigo diga que eu não estou Que deve ser o cobrador É a mulata que há pouco tempo te abandonou Meu Deus do céu, mas piorou Pra zangada de cara feia com azul vassourão na mão Pelo que eu vejo ela até está disposta Fazer barulho de meter a mão Tis que tão, tis que tão, tis que tão batendo Se for comigo diga que eu não estou Que deve ser o cobrador É a mulata que há pouco tempo te abandonou Meu Deus do céu, mas piorou Pra zangada de cara feia com azul vassourão na mão Pelo que eu vejo ela até está disposta Fazer barulho de meter a mão Tiquitão, 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 tiquitão...